Neste dia tão especial, você quer deixar a sua mãe longe do fogão, certo? Então, vamos escolher uma receitinha mais que especial. Ai, adorei essa, gente! Então, vamos juntos aprender a cozinhar e surpreender quem a gente ama, é claro! Vamos pra cozinha! Quero aprender a fazer essa receita maravilhosa, filé ao molho madeira, com uma farofinha de maçã verde e castanhas trituradas. Então, pegue papel, caneta e anote. 600 gramas de filé mignon, uma colher de sopa de manteiga, azeite a gosto. Para o molho madeira, uma cabeça de alho amassado, duas cebolas picadas, três colheres de creme de cebola, temperos especiais para o molho, um vidro de cogumelos inteiros, uma taça de vinho branco ou de sua preferência. Para a farofa, quatro colheres de sopa de manteiga, seis dentes de alho, uma cebola picada, meio quilo de farinha de mandioca, uma colher de sobremesa de açúcar, uma maçã verde fatiada em lascas, 100 gramas de castanhas trituradas e 100 gramas de castanhas inteiras para decorar. Então, vamos começar aqui a selar o nosso filé. Já coloquei um pouquinho de azeite, vou pôr um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. E aquele truque para não deixar o seu azeite queimar e também dar um sabor maravilhoso na sua carne, a manteiga. E vamos pegar o nosso filé. Olha, eu cortei aqui, né? Uma dimensão aqui de três dedos, para ficar um filé mais alto, né? Saboroso. Enquanto estamos selando o filé, eu já vou preparando a nossa farofa. Deixa essa água aqui. Primeiro a nossa manteiga. Vamos colocar o alho. Bastante alho, tá, gente? Fica bem gostoso. Ó, que delícia. Já pode colocar um pouquinho de sal. A cebola. Vamos colocar a nossa farinha de mandioca. Sempre escolhe uma farinha, assim, bem clarinha, para a sua farofa ficar bonita. Então, já coloquei o sal, a manteiga, a cebola. Agora, aquele truque, né? Sempre quando você vai fazer algo que é salgado, é bom colocar uma pitadinha de doce. Assim como também, quando você vai fazer um doce, você coloca uma pitadinha de sal. Isso é o aprendizado da minha mãe, né? Aquela coisa fofa. Mãe, hoje eu estou aqui fazendo a culinária e lembrando de você, tá? Deste mês tão especial, dedicado a todas as mães. Então, eu coloquei o açúcar. A maçã, gente, eu escolhi maçã verde. E aí, você coloca as maçãs. Gente, essa farofa é maravilhosa. Para acompanhar uma carne, então, perfeita. Vamos provar se está bom de alho e sal. Olha! Maravilhosa! E para finalizar, castanhas trituradas. Bom, nossa farofa já está pronta, vou deixá-la aqui. Agora, nós vamos cuidar do filé e do molho madeira. E quero deixar abraços para os empresários e empreendedores, o casal Valdir e Alessandra. Eles que estão viajando, gente, para o Uruguai, em Punta de Leste. Depois eu vou mostrar umas fotos aqui deste passeio maravilhoso. E vamos, continuando aqui, a nossa receita. Alessandra, que também é mamãe. Um beijo grande, tá, minha querida? Foi muito bom, né, esse encontro nosso neste momento. Adorei estar pertinho de vocês. Então, vamos continuar aqui. Já selamos o nosso filé. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de azeite. Vamos colocar aqui um pouquinho de água. Só para fazer esse caldo. Por isso que eu falo, ó, Toda boa cozinheira tem que ter sempre uma vasilhinha de água aqui, bem pertinho. Porque aí, na hora que precisar, já está pronto. Aqui eu fiz uma mistura. Deixa eu pegar aqui a colher. De molho shoyu, pimenta calabresa, molho de pimenta, porque não pode faltar. Então, nós vamos colocar aqui. Bom, agora, um pouquinho aqui de creme de cebola. Só para engrossar. Se você quiser usar farinha de trigo, também pode, tá, gente? Mas eu gosto do creme de cebola na carne. Eu acho que dá um sabor maravilhoso. Agora os cogumelos. Você pode colocar com a água, tá? Eu acho que dá um sabor bem interessante. Bom, acho que não esqueci de nada. A não ser flambar o vinho. Deixa eu colocar aqui. Aí, gente. Agora eu já flambei aqui na trempe o vinho. E aí você coloca. Ai, gente. Dá um aroma. Um perfume no prato. Bom, depois de flambar o molho, nós vamos montar o nosso prato. Só que antes eu quero tirar um pouquinho desse molho madeira para colocar em cima do filé. Lá em casa, gente, a mamãe sempre coa, sabe? Passa na peneira. Mas eu acho que não há necessidade. Eu gosto dos pedacinhos aqui. Né? Da cebola. Vou tirar aqui só o... Vou abaixar para não queimar. E tirar os cogumelos. Agora sim está pronto. E aí nós vamos voltar com o filé. Se você quiser fazer em uma travessinha, tipo essa aqui, é só você selar como eu fiz, deixar aqui e vir com o molho por cima. Só que eu adoro esse tacho. Eu acho que fica muito charmoso. Cozinhar para a mãe, para as pessoas que amamos, gente, é isso, né? É a gente fazer com carinho, né? Pensar em cada detalhe. Falar, ai, minha mãe merece esses mimos, gente. Então, agora que já está quentinho ali novamente. Deixa eu só dar uma viradinha que vai ficar bem bonito. Olha, gente, presta atenção nisso. Aí você vem com essa maravilha. Eu vou colocar aqui por cima dele. Olha que esse tem lógica. Ai, gente, o cheiro está bom demais. Agora eu vou colocar essa farofa de maçã verde. Vou ver se ela não cai aqui, né? Deixa só no cantinho aqui do molho. Detalhe mais rústico aqui, né? No nosso prato de hoje. E agora, mais um pouquinho de castanha. Nós fizemos ela triturada para misturar, mas você pode colocar umas aqui para enfeitar, tá, gente? E um pouquinho de salsinha, que não pode faltar. Deixa eu pegar aqui. E um pouquinho de salsinha. Minha amiga Eleonora, que fica rindo quando vai lá para casa, que eu pico a salsinha com a tesourinha. Mas a gente tem que ter, né, esses instrumentos culinários para facilitar a vida da gente, tá? Um beijo, viu, Eleonora? Você também que é mamãe. Um beijão para você aí, minha amiga. Ela, tia Ana, Luciana, que sempre assiste o programa também. E é assim que a gente faz, ó. E está pronto o nosso prato especial. Nosso filé ao molho madeira, acompanhado de farofa, de maçã verde e castanhas trituradas. Aprendeu a cozinhar comigo? Olha, se perdeu alguma coisa, vai no nosso canalzinho do YouTube. Se inscreva, aperte o sininho. E olha, é muito bom a gente fazer com amor para quem a gente ama. Então, estamos juntos aí, tá? Dia das mães. Comece aí a fazer os nossos pratos. Tire foto e manda para a gente. É com muito carinho para você, mãe. Tire foto e manda para a gente.